Me Esquece Na ilusão de ser feliz Quando eu não sou mais Devolve ao meu peito Um velho coração que sempre foi só seu Agora entre nós dois eu sou mais eu Me Esquece Me Deixa Agora já está na hora de eu pensar um pouco em mim Desculpa o mau jeito Mas eu não posso mais acreditar Na ilusão de ser feliz Quando eu não sou mais Devolve ao meu peito Um velho coração que sempre foi só seu Agora entre nós dois eu sou mais eu Agora entre nós dois eu sou mais eu Sou mais eu Sou mais eu Um velho coração que sempre foi só meu peito Um velho coração que sempre foi só meu peito Um velho coração que sempre foi só meu peito